Quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olha de volta para você. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Eu trouxe outro objeto amaldiçoado. O objeto dessa noite está em exibição, percorrendo os Estados Unidos inteiro com o Museu Paranormal Itinerante. O museu pertence ao pesquisador de criptozoologia e escritor Greg Newkirk, que durante suas viagens acabou coletando ou ganhando alguns objetos considerados assombrados. Porém, ele mesmo disse nunca ter tido até então nenhum problema com qualquer um deles. São bonecas, caixas, quadros, livros, tábuas, ouija e mais um monte de coisas. Ainda assim, ele e sua esposa acharam interessante exibir tudo isso aos amantes do sobrenatural, parando seu museu em lugares famosos por suas assombrações. Em junho desse ano, uma mulher chegou ao museu trazendo um item que, segundo ela, estava causando muitos problemas à sua família. Ela contou a história de como o objeto veio parar em seu poder e disse que, depois de visitar com sua mãe uma feira sobre paranormalidade, a mãe dela teria ficado encantada com um espelho de vidro preto. E quando soube pelo vendedor que espelhos escuros eram usados para vidência, ela acabou comprando. Nas semanas seguintes, a mãe de Sarah, Sarah, nome fictício, andou meio distante porque todo o seu tempo estava sendo usado em exercitar a vidência no espelho. E estava difícil até mesmo eu falar com ela pelo telefone. Quando conseguia, Sarah disse que as conversas entre as duas eram cheias de melancolia, de tristeza, e tudo que sua mãe se importava em dizer era que, por mais que tentasse, não conseguia despertar a sua vidência. E ainda falou que algo deveria estar errado com o espelho. Ela estava cada dia mais retraída e parecia já obcecada em aperfeiçoar a vidência. Sarah, bem preocupada, foi até lá e ao chegar foi recebida por uma mulher abatida e apática, visivelmente perturbada, que após um tempo de conversa, começou a chorar, abrindo o armário e tirando de lá o espelho, coberto por um pano preto. Sarah quis saber porque o espelho estava coberto e sua mãe contou que ela estava vendo coisas que davam arrepios. Então, imediatamente, ela levou o espelho embora e, ao saber da passagem do museu pela cidade, resolveu doá-la. E contou ao pesquisador que, desde que o objeto entrou em sua casa, ela passou a ser perturbada em sonhos por uma velha que nunca tinha visto antes. A princípio, tudo parecia bem. O espelho foi colocado junto aos outros objetos para a exibição. E, no dia 20 de junho, o museu estava especialmente cheio de visitantes e o véu preto que escondia o espelho aguçou ainda mais a curiosidade das pessoas. Como era de costume, Greg contou a história do espelho e foi o suficiente para que todos pedissem para segurá-lo e vê-lo de perto. Para manter um clima, ele disse que ainda não havia testado o objeto. Não havia mesmo. E até desafiou alguns dos visitantes a fazê-lo. Rapidamente, uma mulher se ofereceu. Ele retirou o pano para que ela se olhasse e ela o encarou por cerca de 30 segundos. E aí, a sua expressão mudou. Se tornou de horror completo. Ela colocou o espelho de volta no lugar e, quando foi perguntada sobre o que viu, ela disse Eu vi meu cadáver em decomposição olhando para mim. Eu não deveria ter feito isso. Eu preciso fazer uma oração. E foi embora. E, a partir daí, muitas pessoas se mostraram interessadas em ver seu próprio reflexo no espelho escuro. Grande parte delas não viu nada além da própria imagem. Mas, outros viram coisas muito perturbadoras, como seus rostos deformados, cenas de pesadelos, além de contarem ter sido invadidas por um medo angustiante. Outra mulher disse ter visto seu próprio cadáver e pessoas que choravam por ela. Alguns meses se passaram até a próxima exposição, que foi em frente ao sanatório Pennhurst. Nós já falamos sobre ele. Enquanto esperavam pelos visitantes, uma mulher que se dizia totalmente cética, pediu para ver o objeto. Alguns segundos depois, ela estava visivelmente apavorada e disse ter visto seu reflexo mexendo os lábios, sussurrando algo que ela não conseguiu entender. E, imediatamente, sua boca foi invadida por um gosto de sangue. Outro homem que passava por lá também teve a sua experiência. Ele ficou um tempo se olhando e começou a rir, zombando da situação. Imediatamente, sua expressão mudou. De olhos arregalados, ele cambaleou para trás e caiu, largando o espelho. Ele contou ter visto no reflexo um homem idêntico a ele, mas que não era ele, e foi embora, amedrontado. E muitas outras sensações foram relatadas, já que depois de um tempo, as experiências deixaram de ser apenas visuais. As pessoas passaram a sentir uma espécie de eletricidade percorrendo o corpo e muitas dores nos ombros e nos braços enquanto se olhavam. Uma investigadora paranormal resolveu levar o espelho para um quarto escuro a fim de fazer uma sessão. Depois de meia hora, ela voltou muito assustada, dizendo ter visto o reflexo de muitas pessoas que não estavam ali com ela. Quando voltou para casa após o evento, Greg deixou o espelho coberto em cima de uma mesa e foi tirar um cochilo. Quando acordou, viu seus dois gatos parados em frente a ele, olhando-o fixamente. E ele ficou intrigado, porque os gatos não tinham o costume de ficar naquela cadeira, e principalmente pelo fato do espelho estar descoberto. Ele, tentando nos influenciar pelos acontecimentos, tentou colocar na cabeça que o pano deveria ter caído, ou um dos gatos puxado, qualquer coisa assim. Só que depois desse dia, os gatos nunca mais voltaram a entrar naquela sala. E então, todas as manhãs, ele passou a encontrar o espelho descoberto, e resolveu deixar na sala uma câmera com sensor de movimento infravermelho apontada para ele o tempo todo. No dia seguinte, ao ir verificar a gravação, veio a surpresa. O cartão de memória simplesmente não abria, e mesmo a tentativa de formatá-lo, deu errado. Dias mais tarde, houve uma nova exposição, e dessa vez as pessoas não viam mais cadáveres, e sim uma massa negra flutuando bem acima do ombro. Durante a participação em um programa de rádio, o locutor pediu para olhar-se no espelho, e ficou desesperado ao ver que seu rosto se desenhou um sorriso, distorcido e macabro. A influência do espelho parecia ser tenebrosa, e contagiava todos e tudo que estivesse por perto. Não só pessoas e animais, mas também outros objetos do museu, passaram a exalar negatividade e atividade paranormal. Um quadro assombrado caiu de repente. A boneca Ruby, assustadora, simplesmente desapareceu misteriosamente, e uma tábua ou hija queimada deslizou em sua proteção de vidro. Então não teve outro jeito. O espelho foi enrolado em um lençol, enrolado em um rosário e trancado em uma caixa. Coincidência ou não, pouco tempo depois, os outros objetos também sossegaram. Após todos esses acontecimentos, a conclusão foi que o espelho se alimentava da energia e do medo das pessoas. Ele estava lá, quieto, mas começou a se alimentar por causa de cada pessoa que se olhou nele, mostrando para essa pessoa o seu maior medo. Não se sabe a sua origem e nem o que pode ter ocorrido antes da mãe de Sarah tê-lo comprado. Mas é fato que trata-se de um objeto perigoso e precisa permanecer guardado e longe de meros curiosos. Os espelhos são considerados objetos mágicos, portais para outros mundos. E um espelho amaldiçoado pode refletir tudo o que você mais teme. Semana que vem eu volto com mais um objeto amaldiçoado ou mais uma historinha para dormir. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto